Oi galera, o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês mais uma joaninha. Veja, eu prendi ela aqui nesse copinho para mostrar para vocês, mas depois eu vou soltar ela. Essa ela é bem diferente, ela é grande, comprida, a cor dela é laranja com as bolinhas pretas. Bom, eu já tenho outra joaninha aí no meu canal, eu vou deixar o link das outras joaninhas, é 2, que eu já tenho com essa 3. E para quem não viu as outras e gostar de joaninha, ir lá e assistir. Então, quem gostar desse tipo de conteúdo e ainda não for inscrito, se inscreva no canal, compartilhe e deixe o like. Olha gente, como ela é, ó. Bem diferente essa joaninha. Eu já vi das outras, menorzinha, arredondada, mas essa aqui, ó. Ela é bem comprida e grande. Depois eu vou soltar ela aqui no chão, para vocês verem melhor. Já são 7 e meia da noite, ela apareceu à noite, por isso eu estou filmando com o flash ligado, para vocês verem melhor. Ela está querendo sair aqui, ó. Tem essas bolinhas pretas, ela tem umas garras ali, ó, parece... Ela parece, assim, tem umas garras fortes. E eu vou, daqui a pouco eu vou colocá-la no chão, para vocês verem melhor. Joaninha tem, existe mais de 5 mil espécies, gente. Então, são várias espécies de joaninha. As espécies que aparecem por aqui, eu vou mostrar todas. E vou fazer uma prelist aí de joaninhas. Por enquanto, tem pouco, elas estão na prelist de insetos e animais. Estão lá. Mas eu vou deixar, para ficar mais fácil para vocês, eu vou deixar o link dos vídeos de joaninhas. Para quem se interessar, ir lá e olhar. Está vendo? Ela é linda, né? Existe mais, como eu já falei para vocês, mais de 5 mil espécies. Essa é bem diferente. Gente, não sei se essa tem toxina, que ela parece uma abelha. Ela é bem diferente. Quem souber um pouco mais dessa joaninha, fala aí nos comentários. Agora, eu vou soltar ela no chão, para vocês verem melhor. Eu tenho outra joaninha, que ela é linda também, ela é verde. Eu vou juntar a outra com essa. Aí, vocês vão poder ver a outra também, que eu já tenho um pequeno vídeo de outra. E vou juntar os dois, formar um vídeo só. Agora, eu vou colocar aqui no chão. Ó. Essa é bem diferente, gente. Essa parece uma abelha. Uma abelha, mas é uma joaninha. Porque, como eu já falei para vocês, estão falando novamente, que existe mais de 5 mil espécies, né? Então, tem várias espécies. Mas essa parece uma abelha, ó. E eu vou mostrar todas para vocês. Vou colocar aqui, ó, no chão. Olha. Talvez ela voe, né, gente? Porque ela agora está solta. Então, quem conhece essa espécie, souber um pouco mais, fala aí nos comentários. Ela tem um formato de abelha, ó. Parece que ela também tem um ferrão ali atrás, ó, na cauda. Ó. Ferrão. Bem diferente essa joaninha. Primeira vez que eu vejo dessa. Então, resolvi mostrar para vocês. Eu vou ver se dá aqui para virar ela. Não sei se... Deixa eu ver. Ó, vou tentar virar ela aqui, ó. Mas ela já quer voar. Tá vendo aqui, ó? Pronto, desvirou. Ela tem formato de abelha. E parece que ela tem um ferrão aqui, ó. Na cauda, tá vendo? E olha como ela anda, ó. Encontrei ela andando aqui no chão. E resolvi mostrar para vocês. Ó. Ela tem umas presas, tá vendo, ó. Umas presas. Mexendo com as presas, ó. Bem legal, né? Ela lembra muito uma abelha. Ela é comprida, ó. Tem umas presas grandes. Os olhinhos dela estão bem pretinhos. E ela parece que tem um ferrão aqui, ó. Bem diferente, não é? É isso aí, gente. Ela tá querendo voar. Ela voou e caiu aqui, ó. Deixar ela seguir o seu destino. E quem gostou desse vídeo, se inscreva no canal, se não for inscrito. Compartilhe. Deixe o like. E até a próxima. Valeu! Gente, mas não vou embora agora, não, tá? Vamos ver a outra joaninha. Pra vocês verem que a outra é bem diferente dessa. Vamos ver agora. Olha como essa outra é. Ela é pequenininha, bem arredondadinha, tá vendo, ó. Essa é verde com as bolinhas laranjas. Também é linda essa joaninha. Olha como essa joaninha. Então, quem gostar de ver joaninha, não perca o próximo vídeo de joaninha. Quando aparecer outra diferente aqui, eu vou filmar e mostrar pra vocês. Então, se inscreva logo no canal, para não perder nenhum conteúdo meu. Até a próxima. Ela agora, a gente vai dar um voo. Veja o voo da joaninha. Valeu! Obrigada a todos que ficaram até o final. Tchau!